E o Rodrigo, ele pergunta uma coisa muito interessante. Tio Chico, quando virá a nova CB300F? Essa é uma pauta bem interessante que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu ia falar isso até na live de ontem, mas acabou que a gente bateu um papo tão legal e não deu pra seguir com isso. Mas eu ia fazer um vídeo específico sobre essa moto. Então vamos lá, eu vou chupinhar a matéria sempre da mesma fonte confiável que vocês já sabem, que é o motu.com.br, matéria do Rafael Miotão. Um beijo, Rafael Miotão, o homem mais lindo do Motu. Tá bom? E só do Motu. Viu, Rafael? Um beijo, seu lindo, que fez uma cobertura excepcional lá no EICOM 2022. Ele mesmo tava lá, fazendo a cobertura, tirando as fotos, nos auxiliando e nos informando. Quero mandar um beijo a toda a equipe do Motu, principalmente pro Rafael Miotão. Tem gente que adora quando eu faço isso. Ó, nova CB300F, Honda Brasil participou do desenvolvimento da moto. Presta atenção nesse detalhe, tá? Isso vai fazer parte da minha resenha. Lá no final eu vou comentar sobre isso. Então vamos aqui, vamos ler essa informação do Miotão. Registro de patente indica que brasileiro é um dos responsáveis pelo desenho da motocicleta lançada recentemente na Índia. Marca não confirma a venda do modelo no país. País Brasil, tá? E aí, continuando aqui, ó, tá aqui a cara da CB300F, né? Bonita a moto. E a moto é cabriocrática, viu? Mas vamos lá, já já eu vou comentar da minha opinião. A Honda CB300F é um dos grandes lançamentos mundiais de 2022. Apresentada na Índia e comercializada apenas neste mercado. Ao menos, por enquanto, o modelo gerou bastante interesse do público brasileiro, por estar numa faixa similar ao de produtos consagrados como a CB Twister e a Yamaha Fazer 250. Mas trazendo o pacote mais avançado, ainda não há nenhuma informação concreta sobre a venda desta moto no Brasil. Mas a nossa reportagem teve acesso a documentos que mostraram que a moto teve, sim, uma participação da Honda Brasil no desenvolvimento de seu projeto. Em registro de patente publicado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, consta o nome de um designer brasileiro que trabalha para o fabricante, né? Honda Brasil, no caso. A Motua fabricante diz que não há nada de oficial sobre a comercialização da moto no país. A Honda HR-B, Honda Brasil, acaba trabalhando em conjunto com a H&M, Honda Global. E os centros de design acabam compartilhando experiências por conta da bagagem cultural. Isso é uma aspas, tá? Um exemplo disso é que a HR-B, Honda Brasil, é responsável por muitos modelos comercializados na América do Sul e que ainda hoje não estão no Brasil. É um exemplo da Tornado 250, que já esteve no Brasil, hoje não está mais, e é vendida lá na Argentina, por exemplo, e no Uruguai. É uma troca muito importante, disse a Honda. E está aqui o registro no INPI, né, da CB300F, é o registro lá que a Honda Brasil fez. Desse modo, não é possível garantir que a CB300F vai desembarcar no Brasil, mas também não está oficialmente descartada para o país. Está aqui o painel dessa moto, lembra muito o painel da CB300 Neosports Café, lembra, né? O novo motor de 24,5 cavalos, apesar de estar na mesma faixa de cilindrada da CB300R, o atual modelo de estilo retro vendido ao redor do mundo, né, que é a... Eu acho que é muito parecida com a Neosports Café, ou se não é a mesma. Peço até desculpas para vocês. A CB300F traz o diferente, um novo motor monocilíndrico de 293 cm³, de 2,52 cm³ de cilindrada, e ele rende 24,5 cavalos de potência a 7.500 RPM e 26 quilos de torque, né, a 5.500 RPM. Com câmbio de 6 marchas, olha que interessante. O pacote é moderno, utilizando ABS nas duas rodas e hebreagem deslizante, olha que interessante, galera. Suspensão invertida na dianteira e controle de tração. Imagina, uma moto dessa aqui no Brasil ia custar 50 mil reais. O sistema óptico é todo em LED, né, enquanto o painel é 100% digital. Está aqui a motoca. No mercado indiano, a Honda CB300F 2023 parte de 250... 225, desculpa, 225.900 rupias, o que dá em torno... Isso é na conversão direta, tá, gente? Sem impostos. Sem impostos, né? 14.900 reais na cotação do dia, sem incluir possíveis taxas e outros custos para viabilizar o modelo no Brasil. Enfim, matéria do miotão. E aí eu quero já falar daqui, ó. É um praxe da Honda Brasil registrar alguns modelos que mesmo assim não serão vendidos aqui, tá? Por exemplo, a CB300 Neosportes Café foi registrada aqui e nunca deu as caras. E várias outras motos também foram registradas aqui no Brasil e também nunca deram as caras. Então é uma coisa muito normal, é comum, que é para precaver qualquer problema aí de nome, de patente. Enfim, é normal que a Honda Global traga essa patente para cá. Então, isso não quer dizer muita coisa. Vamos dizer que tem 50% de chance. Vamos colocar aqui para deixar os emocionados com uma palpitação aí no coração. E aí eu quero voltar para cá. Se teve um designer que participou do design dessa moto, né? Sinceramente, galera, isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. Isso levantaria muito mais fumaça ou fogo se tivesse sido afirmado que engenheiros brasileiros participaram da produção dessa moto. O que não foi citado, tá? Porque uma coisa diferente é você ter um design, tá? Eu não estou desmerecendo o designer brasileiro que fez o design dessa moto de forma alguma. A moto ficou linda. Mas nós teríamos muito mais chances dessa moto vir para cá se ela tivesse uma co-participação dos engenheiros brasileiros na produção dessa moto, no desenvolvimento dessa moto. E aí vem a minha opinião. E essa é a minha opinião. Eu gosto muito de deixar claro para todos vocês que isso é a minha opinião e é uma especulação. Eu estou tirando isso do meu nariz, do meu ouvido e do meu fufu. E eu sou muito honesto com vocês, tá? Eu sempre sou muito honesto com vocês. Quando eu estou especulando, eu digo para vocês, gente, é uma especulação. Eu estou tirando isso do meu nariz, do meu ouvido, do meu fufu. São ideias que eu tenho e que são especulações baseadas em algumas coisas que eu sei, mas não quer dizer nada de concretos. É uma especulação. E prestem muita atenção onde vocês pegam informações, tá? Muita atenção. Porque tem muito canal, sabe, que tira informação, da mesma forma que eu estou tirando aqui, do nariz, do ouvido e do fufu, e não fala para vocês, olha, eu estou tirando do nariz, do ouvido e do fufu. Não, eles falam como se fosse... Não, eu sei. Eu sei porque não tem mais em tal lugar. E aí? Qual é a sua base de informação? Não, não tem mais em tal lugar. Não tem mais e não tem. Ou então porque essa moto foi desenvolvida por um fulano de tal. Ou porque essa moto está lá e vem mesmo porque vem. Então, muito cuidado onde vocês pegam informações. Tá? Muita cautela. Então, eu estou aqui avisando a vocês. Tudo isso que eu falo a partir de agora é especulação. Ok? Especulação. Não, eu não tenho referência nenhuma. Não falo com ninguém na Honda. Ninguém na Honda fala comigo. Então, eu estou especulando aqui. Tirei isso do meu nariz, do meu ouvido e do meu fufu. Então, prosseguindo. Eu não acredito que essa moto venha para cá, para o Brasil. Pode vir? Pode. Posso queimar a língua? Pode. Posso sim. E se eu queimar a língua, eu vou queimar a língua feliz. Porque imagina uma moto dessa vindo para cá, para o Brasil. Suspensão invertida. Embreagem deslizante. Põe o TFT. 24 cavalos e meio. Olha que coisa linda essa moto. Ia ser um sucesso de vendas a meros 50 mil reais. Porque a Honda nunca vai vender uma moto dessa por menos de 30 mil reais. Nunca. E aí, para vocês, uma moto dessa virar para cá? Vem mesmo? Com 24 cavalos e meio? Vocês acham? Então, eu acho que o perfil dessa moto é um perfil para o público indiano. É uma moto desenvolvida para o mercado asiático. Não. Eu não digo nem indiano. Ela foi... Eu vou até me corrigir. É uma moto desenvolvida para o perfil asiático. Não latino. Não brasileiro. Não para esse lado de cá. Por quê? Porque nós temos uma realidade legislativa diferente de emissões de gases, de potência, de restrições de som, de potência, de um monte de coisa diferente dos países asiáticos. Nós temos leis também diferentes. Lá, alguns países asiáticos incentivam até você ter uma motocicleta de 4 cilindros de 250 cilindradas. A exemplo daquela ninjinha, que nunca virá aqui para o Brasil, lançada pela Kawasaki. Por quê? Porque não tem perfil. Por que uma moto dessa é viável em um país asiático? Porque tem países que limitam a cilindrada para você ter menos imposto. Então, são realidades diferentes. Não adianta a gente olhar para esses países e simplesmente achar que aqui é um espelho, porque é Honda. Aí vai estar aqui. Cadê aquela 350 que a Honda lançou? Belíssima. Aquela retro. Lançou? Não lançou. Veio para cá? Não veio. Lá no Japão tem a Rebel 250. Por quê? Porque é perfil do público japonês ter a Rebel 250. Que essa mesma Rebel não é vendida na Europa. Lá na Europa é 300. Então, tem cada região, país, tem sua especificidade do público, das legislações, do mercado. É bem diferente. Então, eu acredito que essa moto não venha para o Brasil. Primeiro, por essas questões. Segundo, porque se não houve uma cooperação de engenharia entre a Honda Brasil e a Honda Índia, gente, não vai rolar, porque existe uma competição. Obviamente que a Honda Brasil nunca vai dizer isso publicamente, porque não existe a Honda Brasil falar não, nós competimos com a Honda Índia porque a gente quer que a Honda Índia se lasque mesmo, porque nós é melhor do que todo mundo do mundo, e é isso mesmo, e pau nos indianos. Não é isso. Nunca vão falar isso, porque fazem parte do mesmo grupo. Mas existe, sim, uma competição entre a Honda Brasil e a Honda Índia. A Honda Índia, hoje, é a maior fabricante, a maior fábrica da Honda fora do Japão, está na Índia. Antes, era aqui no Brasil. O Brasil perdeu posto para a Índia. Hoje, a fábrica da Índia é a maior fábrica do mundo da Honda. O Brasil perdeu posto. Então, vocês acham que a fábrica daqui do Brasil não tem suas preocupações? Vocês acreditam que a Honda Brasil não fica com o fufu no ponto quando vê a Índia produzindo motos cabriocráticas que podem ser globais, que podem tomar, inclusive, o mercado nacional? Que a Honda Japão pode dizer assim, ó, seguinte, valeu, Honda Brasil, vamos agora importar tudo da Índia, engenharia, sai todo mundo da engenharia, sai todo mundo do design, agora todas as motos serão indianas, e a gente só monta aqui. Vocês acham que a galera de lá da Honda Brasil não fica com o fufu no ponto? Então, é uma visão que vocês têm que ter muito mais profunda, tá? E eu repito, eu preciso falar novamente, isso é uma especulação. Vou até botar câmera em mim, ó. Câmera em mim, câmera em mim. É uma especulação, galera. Eu não tenho ninguém dentro da Honda. Eu estou falando de acordo com as minhas experiências. Experiência corporativa que eu tive, as visões que eu tenho de mercado, a visão que eu tenho de mercado. Pode estar errado, posso estar completamente errado, posso. Mas eu, pelo menos, eu estou sendo honesto com vocês, isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é uma resenha, é um bate-papo, tá? Então, voltando lá para a motoca, que é linda, tá? É uma moto linda. O que que acontece? Se a Honda Brasil, ela não se movimentar e não mostrar serviço, trabalho, e que ainda tem uma engenharia capaz, competente, um setor de design. E todo o setor, não só de design, vendas, tudo operante e ainda que tem uma função aqui na América do Sul, porque a Honda Brasil, ela exporta motos para a América do Sul, exporta motos, se não me engano, para alguns países, não sei se europeus, mas exporta motos para a Ásia também, acho que exporta para a Ásia também, XRE, acho que é exportada para a Ásia e talvez para a Europa. Então, a Honda Brasil ainda exporta, e a XRE é um projeto Honda Brasil. E é um projeto muito bom, tá? Para ser exportado, principalmente. E aí, pensem comigo. Vocês acham que a Honda Brasil vai ficar de braços cruzados, vai dizer assim, ó, tá bom, lançou a CB300F, vamos ficar de boa. Vocês acham que não tem uma mini competição, uma competição lá em teto, tipo, pedir um preso? Sabe aqueles pedir um preso que ficaram lá brigando lá dentro das suas tripas? Tem gente, claro que tem, só que isso não vem para a superfície. Se em uma empresa normal, que é setorizada, existe concorrência entre os setores, vocês acham que não vai ter concorrência entre as montadoras? Claro que vai ter, cada uma brigando pela sua existência. Então, acredito, aí é a minha aposta. Para fechar essa minha resenha, a minha aposta é que a Honda Brasil vai lançar um produto diferente com o perfil para o Brasil. Essa moto, na minha opinião, é linda, mas ela não tem o perfil do brasileiro. Ela não tem perfil para o Brasil. Primeiro, moto com 24 cavalos e meio, já deu, já foi. O brasileiro, para pagar o preço que essa moto vale, ele não vai querer pagar 20, sei lá, 30 mil reais. Vamos supor que essa moto venha para cá. Vocês acham que essa moto vai chegar por quanto? 22, 25 mil reais? Nunca. Essa moto vai chegar, no mínimo, a 35 mil reais. Eu falei 50 mil reais de brincadeira. Mas uma moto dessa não chega por menos de 35 mil reais com todos esses itens. Não vem, não vende, não gira. Então, a Honda, ela vai ter que tirar muita coisa e vai ter que colocar mais potência. O brasileiro, ele é diferente do indiano no uso da moto. Moto de 24 cavalos e meio para a Índia está mais do que legal. Está ótimo. O indiano não passa de 80. Vocês veem algumas coisas no YouTube, lá, os caras descendo o cacete, passando, dando top speed em moto, essas motos de baixa cilindrada. Mas lá, a velocidade máxima da via é de 80 quilômetros, galera. Então, uma moto dessa, para o perfil indiano, está ótima. 24 cavalos e meio. Para o Brasil, isso não funciona. O cabra pagar, sei lá, 35 mil reais numa moto dessa, ele vai para uma BMW. Ele vai para outras marcas. Mesmo Honda sendo Honda. Então, a Honda, ela sabe disso. Ela sabe que esse motor de 24 cavalos e meio não funciona para fazer uma mudança tão drástica assim na linha. E se submeter a Honda à Índia. Eles não vão fazer isso. Fora a questão dos royalties. Porque se essa moto, ela não foi desenvolvida aqui, vai ter que pagar o royalty para a Índia. E eles vão ter que se submeter à Índia. E aí, é baixar a cabeça, o setor se lasca e a Honda Japão pensa assim. Pô, se a moto foi um sucesso de venda lá no Brasil, fabricada na Índia, desenvolvida na Índia, por que a gente precisa de engenharia, corpo de engenharia no Brasil? Demite todo mundo. Faz tudo na Índia. Vocês entendem? Então, não faz muita lógica aqui no Brasil essa moto. Sendo que a gente tem todo um departamento competente de engenharia aqui da Honda Brasil. Designers. Nós temos uma equipe extremamente competente. Então, qual é o meu raciocínio? Essa moto não virá para o Brasil. Por isso tudo que eu já contextualizei. E acredito que nos próximos três anos, a Honda lance uma moto com o perfil brasileiro. Bem mais enxuta. Não vai ter suspensão invertida. Não vai ter controle de tração. Não vai ter nada disso, tá? Vai ter aí uma recalchutada aí no design. Vai ter um motor aí de pelo menos, pelo menos aí, 30 cavalos, tá? Muito mais potente do que isso. Até para atender as leis de emissões. E atender as demandas dos brasileiros. Porque o motor desse de 24 cavalos e meio não atende mais para uma moto dessa, tá? Não atende mais. Na minha opinião. Então, vai lançar uma moto, na minha opinião, 350 cilindradas. Pode até manter esse motor 300 e aumentando aí a potência. Mas ainda aposto no motor 350, que vai ser compartilhado numa XRE 350 e numa CB 350F. Ou numa CB 350R. Não sei. Mas acredito que a Honda Brasil, nos próximos três anos, irá lançar uma moto nova com motor novo. Uma plataforma nova que será aproveitada para a Trail, XRE e na Naked, na Street. E eu falo três anos, mas o deadline da Honda é 2026. Janeiro de 2026. Por quê? Porque até dezembro de 2025, eles têm que ter produtos, motos, adequadas já para o Promote 5. E eu não sei. E aí eu estou dizendo novamente para vocês com muita responsabilidade. Eu não sei se a Twister 250 já está pronta para o Promote 5. Eu não sei. Eu não sei se a XRE 300 já está pronta para o Promote 5. E por que, tio Chico, se o Promote 5 vai começar agora, em 2023? Em janeiro de 2023? Porque a lei dá um prazo de pelo menos três anos para a adequação das montadoras. Então, até dezembro de 2022, agora, 31 de dezembro de 2022, todas as motos homologadas até dezembro, 31 de dezembro de 2022, poderão ser vendidas zero quilômetro até 31 de dezembro de 2025. Depois disso, todas terão que ficar harmonizadas com o Promote 5. E aí, o sarrafo sobe. E aí, XRE 300. Será que esse motor 300 aguenta mais um puxadinho? Aguenta mais apertar, dar uma rochada? E será que não explode essa zorra? Será que a Twister aguenta? Mais uma atualização. Motor já antigo. Esse motor 300 também é antigo? Então, por isso que eu estou usando algumas situações que são fatos para poder dizer para vocês. Eu acredito que a Honda tenha uma carta na manga. E se a Honda lançar um motor 350, eu vou bater palmas. Porque eu tenho certeza que a Honda vai fazer um trabalho muito bom. Porque já fez muita cagada com o motor 300. Corrigiram. Esse motor 250 é excelente. O motor da Twister. Mas aí, eu acho que os caras vão pegar todos os erros, os acertos. Vão fazer duas motos incríveis. Uma CB 350F ou R, o que quer que seja. E uma XRE 350. Agora, por quanto eles vão vender, a gente sabe que vai explorar o povo. Mas, não acredito que essa moto venha para cá no Brasil. É linda. É cabriocrática. É medialvagem, é inoxidável. Mas, não vem. Se chegar aqui no Brasil, do jeito que ela está aí, 50 mil reais. Deixa aí seu comentário. Quero saber o que você fez. Quanto é que uma bosta dessa vem para cá no Brasil. Mas, eu acho que a Honda Brasil ainda tem uma carta na manga. Até 2026 vai ter uma carta na manga. Até 2025 ela anuncia. Essa moto não vem para o Brasil, tá gente? Na minha opinião. Quero saber de vocês. Deixa o comentário de vocês, tá? Eu vejo muito canal aí na emoção. A galera... E nada contra, viu gente? Nada contra a galera que está emocionada aí. Meu Deus, vem para cá. A gente faz parte, entendeu? Mas, eu tenho uma visão bem mais tranquila dessa moto. A primeira vez que eu vi, eu vi no canal do meu irmão Bill. Que eu mando um beijo para o Billzinho. E o Bill, ele faz... Ele dá o lance jornalístico dele, tá? Ele está lá dando... E ele faz a pergunta. E aí, galera? Vocês acham que vem para cá? Mas, não vem, gente. Essa moto não vem. Na minha opinião. Quando eu já bati o olho na matéria do meu, eu disse... Essa moto não vem, velho. Não vem. É indiana, pô. Você acha que a Honda vai aceitar uma moto dessa aqui? A Honda Brasil? É o mesmo que dizer assim. Tá bom. A partir do momento que a Honda Brasil aceitar essa moto aqui no Brasil, ou baixar a cabeça para a Honda Global e aceitar essa moto no Brasil, pode ter certeza que a Honda Japão vai começar a desmantelar a Honda Brasil. Vai começar pelo setor de engenharia, aí vai no de design, só lapiando tudo, até não ter mais nada. E a Honda Brasil simplesmente ser uma mera montadora de motos da Índia. Vocês entendem? Tem uma briga de foice por trás, que a gente não vê. Muito forte entre a Honda Brasil e a Honda Índia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.